Bom, eu tinha pensado nessa aula, então, falar de questões de produção e realização a partir da experiência que eu tenho, que é uma experiência particular, acho que em cada país, em cada projeto, em cada tipo de pesquisa, as experiências vão ser outras, mas a partir da minha experiência, falar um pouco de questões de produção, de realização, questões da prática. Vou estruturar a aula falando de algumas opções de partida que eu acho que são necessárias para qualquer projeto de filme etnográfico, então pensei que algumas opções têm a ver com o tema sobre o qual nós estamos a trabalhar, por um lado, por outro lado, a forma como nós estamos a pensar, estruturar a narrativa, estruturar o tema de uma certa forma, ou seja, como é que nós estamos a pensar que o filme vai ser construído. Vou falar de questões também de questões de estímulo, ou seja, de linguagem, de cinematografia, qual a cinematografia que eu vou adotar e as implicações que isso tem em termos de produção, em termos práticos. Vou falar um pouco também de questões da ética e da reciprocidade, ou seja, questões que são muito importantes na tecnologia, de como é que eu vou posicionar por relação àqueles com os quais eu estou a trabalhar. Finalmente, vou tentar ainda referir questões que têm a ver com algumas características do projeto. Se o projeto é mais o projeto que trabalha sobre o momento, a atualidade, ou se ele trabalha mais memórias, questões históricas. Na segunda parte da aula, vou mostrar dois exemplos, dois exceitos de filmes realizados em Cabo Verde, um no ano 2000 e no ano 2004. São dois projetos muito diferentes, que tiveram produções muito diferentes. O arquiteto da cidade velha foi um filme muito apoiado financeiramente e para o qual foi necessário escrever Uma série de projetos, guiões, porque não falo que eu, falo que tem um roteiro, foi necessário escrever uma série de roteiro, trabalhar com a produção internacional, portanto foi um filme complexo do ponto de vista do dinheiro, e o Mais Alma foi um filme que não teve qualquer apoio, a não ser mais tarde na edição, e que foi feito ao longo de muitos meses num trabalho mais solitário, mais individual, e se calhar por causa disso eu explorei alguns aspectos cinematográficos que só são possíveis se explorar quando se tem esse tempo, quando não se está a trabalhar com uma equipa, quando não se está a responder a uma produtora e por aí fora. Portanto, são dois exemplos, o arquiteto em cidade de Vena e o Mais Alma, em que as linguagens, a montagem, o trabalho de câmara foram muito marcados pelas condições de produção, e eu acho que a partir desses dois exemplos, talvez possamos aqui pensar um pouco, que às vezes, talvez seja para nós, antropólogos, mais produtivo, sair com a câmara na nossa pesquisa, na nossa ecografia, e ficar ali um tempo, o tempo necessário para conseguir acertar o tipo de câmara, o tipo de trabalho de sono, o tipo de montagem que nos interessa para aquele projeto específico. Todos os filmes feitos por antropólogos têm por base esse encontro com pessoas. É um encontro semelhante aos encontros que nós fazemos na vida, acho que eles dependem realmente dessa possibilidade de encontrar uma forma de comunicação, de sentir que o outro está interessado a um projeto, quer colaborar, de sentir que há qualquer coisa naquela pessoa, para nós é misterioso, e então queremos explorar e conhecê-la melhor. Então, essa relação vai se estabelecendo, e essa relação é uma relação que depende muito de nós, como personagens. Da mesma maneira que nós estamos a transformar pessoas reais em personagens do filme, nós próprios também estamos a sair do nosso lugar e criar esse personagem fictício do antropólogo como a câmara, que é a pessoa que se interessa por tudo, que tem curiosidade, que pergunta, que participa, que ajuda. E então é nessa relação quase ficcional que se estabelece no terreno, que estão as condições para o tema que nós estamos a trabalhar. Na maior parte do meu trabalho, ele depende da antecipação. Trabalhando bastante com situações de conflito, muitas vezes conflito dentro das comunidades, como é o caso do arquiteto em Cidade Velha, que temos um arquiteto e a sua equipa que chega a uma provocação para fazer um projeto de arquitetura para o Unesco e tem que se preparar com aquilo que eram as expectativas dessa população, e de certa maneira também a sua revolta com o projeto. Essa situação foi uma situação que de certo modo eu antecipei, porque senão não tinha conseguido filmar. Já no primeiro filme, o segundo que eu fiz, a senhora Aparecida, havia uma situação também de conflito em torno de uma tradição popular que o padre que estava a trabalhar nessa comunidade queria que terminasse. Então, essas situações de conflito, por exemplo, elas não vão lá quando eu chego no terreno. aí eu acho que elas estão latentes. Essa latência, esse encontro com as pessoas e essa ideia do tema ser sideratográfico, que são para minhas características mais importantes a pensar quando se pensa no tema. A segunda questão que eu acho importante é a questão da estrutura. Como é que eu estou a pensar estruturar o meu filme? Ele vai ser em torno de um acontecimento, um ritual, alguém produzir um objeto, uma reunião que acontece uma vez, de vez em quando, de pessoas. Esse acontecimento é em torno desse acontecimento que eu quero estruturar o meu filme? Ou eu quero estruturar o meu filme, por exemplo, em torno de um tempo e fazer um filme que é um ano na vida de alguém, um ano na vida de uma comunidade, ou mesmo um dia. Eu posso pensar desde o início que a estrutura que eu estou a pensar é alguém, o meu personagem principal, sai de casa de manhã e volta à noite. E durante esse dia vai encontrando situações e na montagem eu vou produzir essa ideia de um amanhecer e de um amanhecer. Vocês podem estar pensando que eu estou a falar de impressões de montagem, mas eu não estou a falar disso. Vou falar de qualquer coisa que eu acho que pode se estar lá desde o início. porque dessa ideia vai depender de toda a maneira como eu vou filmar, como eu vou procurar apoio, pensar o tempo que eu necessito, não é? Porque tem filmes que você pode fazer em três dias, não é? Você já conhece já aquela realidade e vai procurar qualquer coisa que já está lá e vai apenas numa espécie de atitude de confirmação, não é? Tem outros em que você vai descobrindo à medida que vai filmando a realidade. Então, quanto mais eu antecipar essas situações, mais eu consigo encontrar a forma certa de produzir o meu filme. para além do tema e da estrutura, a questão do estilo, a cinematografia. Vou usar entrevistas? Vou usar um estilo mais observacional, em que tudo acontece naturalmente em frente à câmera? Mesmo que não seja naturalmente, porque eu posso, por exemplo, em vez de entrevistar uma pessoa, combinar com três ou quatro pessoas uma conversa e filmar uma cena de observação em torno dessas pessoas. Aquilo que eu vou fazer é na ordem de uma abordagem mais poética ou ela é na ordem de uma abordagem mais em torno do discurso, por exemplo, não é? Esse tipo de opções são opções que têm a ver, julgo eu, não na ideia de eu ser uma espécie de, enfim, realizador artista que quer estruturar uma linguagem estética, mas dentro da tecnologia, julgo que faz-me muito mais sentido pensar existir a partir, justamente desse encontro que eu falava. Quanto mais eu conseguir antecipar o esquino que eu quero usar, mais eu tenho o equipamento certo, mais eu tenho, naquele momento em que as coisas estão a acontecer, não ter a dúvida. O que é que eu faço agora? Vou pedir a esta pessoa para se sentar e vou falar com ela? Vou atrás dela, a ver se ela encontra um outro a perfilar a conversa? Como é que eu vou gerir esta situação, não é? Então, essa segurança à partida eu acho que é muito importante e criou-se muito a ideia com o cinema de observação, que teve muita importância no filme etnográfico no final do século XX, a partir dos anos 90 e até há pouco tempo, e julgo que ainda tem a sua importância, mas criou-se muito essa ideia de que o realizador do cinema de observação apenas tem que ir para as situações e estar lá, estar atento, esperar, e que nada pode ser antecipado e, portanto, a atitude seria instintiva. Eu acho que a atitude instintiva é muito importante. É como quando você está improvisada em música, não é? Só é possível improvisar dentro de um quadro, não é? E até que ponto é que esse trabalho de ética, de responsabilização, de reciprocidade deve estar lá desde o início, no sentido em que muitas vezes nós partimos para um projeto sem previamente antecipar alguns problemas que vão ser problemas desse impacto que aquilo que nós estamos a fazer vai ter nas pessoas. Isso já me aconteceu, por exemplo, quando eu decidi filmar uma família ao longo de um ano. Mas é um impacto brutal para uma família ter uma equipe um ano. É muito tempo. Queria dizer que julgo que para maior parte dos meus colegas antropólogos que fazem filmes, produção e realização andam junto. Não têm essa separação no sentido em que, como eu vos disse, muito da preparação que é feita não é uma preparação que normalmente os produtores fazem no documentário, mais autoral, etc. É uma preparação que é feita de dentro do projeto de pesquisa e de dentro das suas implicações metodológicas. Por isso, o realizador é também o seu produtor, normalmente é também quem faz a preparação e a pesquisa. Muitas vezes em documentário a pesquisa entrega alguém. no nosso caso, a pesquisa e o trabalho de Câmara e a linguagem e a ética junto com isso andam tudo junto. Está tudo implicado. Claro que é preciso, quando se realiza um trabalho desses, pensar como é que eu vou pesquisar, como é que eu vou preparar, como vai ser a rodagem, como vai ser a montagem, como vai ser a pós-produção, como é que eu vou fazer a seguir com o filme, vou mandar para festivais, vou colocar online, como é que ele vai circular e se vai não ser digitado. Do ponto de vista da produção, essa preparação e essa pesquisa, claro que dependem do orçamento que é feito e que é muitas vezes refeito ao longo do processo de fazer o filme. Muitas vezes o problema é que há um orçamento único. Ele não... O orçamento não oscila, o orçamento é um orçamento. Eu tenho este dinheiro para fazer este filme e é esse dinheiro que eu tenho disponível. Eu prefiro, se calhar, gastar esse dinheiro a fazer um trabalho de campo durante três meses, ficando a viver a comunidade e gastar pouco dinheiro a alugar equipamento ou mesmo a fazer uma edição ou mesmo a fazer um cartaz. Então, você pode trabalhar como no Mais Alma, que eu vou mostrar agora, em que eu faço câmera, tenho um operador de som, somos uma equipa de dois, desde o início até o fim, somos sempre duas pessoas, sempre. Não muda a equipa, até um projeto como o Arquiteto em Cidade Velha, em que começo eu sozinha, com uma câmera e um microfone a fazer tudo e à medida que vai havendo apoio, que vai havendo dinheiro, que vai havendo a possibilidade de ter uma equipa profissional, eu vou trazer pessoas, a câmera também fica numa câmera mais frescada, aí eu posso iluminar, já tenho dinheiro para ter um transporte e posso transportar o equipamento nesse carro, que vai comigo e por aí fora. Aí é uma coisa que cresce, não é? e saber crescer, saber adaptar o projeto inicial, não perder de vista aquela minha ideia inicial, é muito importante quando os filmes, de repente, ganham uma dimensão que não tinham à partida. Vou começar por mostrar um exceto do Arquiteto em Cidade Velha, esse filme que fiz sobre um arquiteto chamado Cisa Vieira, português, que vai para cá fazer um projeto para um lugar histórico, Cidade Velha, um lugar onde chegam pela primeira vez, desembarcam pela primeira vez os portugueses em Cidade Velha, e que tem ruínas, e que tem um lugar, é um lugar histórico, então a Unesco aparece com uma possibilidade de transformar aquele lugar num lugar turístico, e aí talvez trazer alguns benefícios para a Cidade Velha. talvez convidando um arquiteto famoso que há de ver que consiga esse projeto. Agora, claro, há essa coisa de as pessoas que constroem ali, que fazem obras ali, os habitantes da Cidade Velha, claro, eles querem construir uma casa boa, eles emigraram, trabalharam muito, querem uma casa boa, querem uma casa com um vidro, com um conhecimento, e aí o arquiteto, claro, ele está a tentar manter a tradição, manter o tipo de palha, a pedra, não é? para que o turista, quando venha, encontra aquele lugar autêntico, que imagina que seja um africano, etc. Então, é um filme que lida muito com questões de patrimonialização, da arquitetura, com a forma como o turismo, o impacto do turismo, e como um arquiteto, é alguém que está ali num dilema, não é? Um personagem ambíguo. Esta cena que nós vimos foi talvez aí, naquele momento, quando eu estava a filmar aquilo, que eu percebi que havia um filme ali dentro. Aquilo era o princípio. Ele estava a tentar convencer aquele senhor a manter a palha. E eu pensei, é interessante este diálogo, não é? Nós, como antropólogos, podermos mediar, estar no meio de uma situação em que nós entendemos, de certa maneira, o que é que está na cabeça daquelas das pessoas quando falam. E então, todo o filme foi pensado como um filme que ia ser estruturado com base num problema, que era um problema que se resolveria e que ia ser exposto dentro do filme por palavras, por conversas. Eu sabia que o que era preciso era muito tempo, e o filme levou quase quatro anos a fazer, muito tempo para poder ir mostrando esse conflito de dois mundos que se estava a encontrar, não é? Portanto, talvez, esse plano mostre, mesmo em termos da cinematografia, que ela é muito observacional clássica. Ou seja, eu não estou a fazer entrevistas, não estou a perguntar, eu estou a assistir a uma situação que é uma chave para que o filme depois possa continuar e nós vamos aos poucos vendo, à medida que o projeto vai avançando, a população fica desfrustrada com esse projeto, porque o governo muda, o CISA, o arquiteto, vai-se embora, fica muito tempo sem voltar, as pessoas já não esperam nada, então toma conta daquela vida daquelas pessoas, uma espécie de... não há nada a fazer, essas pessoas que vêm de fora, elas vão realmente tomar conta do destino das nossas casas. Então foi um filme que eu tive que, a partir dessa primeira ida, escrever um roteiro em que eu imaginei, mais ou menos, o que é que estava em causa aqui, e esse roteiro foi um roteiro que teve que passar pelo sistema de produção de qualquer filme de ficção, ou seja, ele foi aos concursos do Instituto de Cinema, foi aos concursos do Instituto de Cinema francês, teve uma co-produção com televisões em França, teve todo um processo em que, aos poucos, eu fui conseguindo apoio para, principalmente, poder manter-me tanto tempo a filmar, e esse é que é o grande custo deste filme. No caso do Mais Alma, eu acompanho jovens artistas, mas, na verdade, pessoas que se encontram para fazer um espetáculo, seja de dança contemporânea, seja de música, seja de teatro, têm também a corubata, e que são pessoas que procuram, julgo eu, não qualquer coisa da ordem da reprodução da tradição, mas qualquer coisa da procura de uma identidade, que é uma identidade crioula, que ela oscila entre elementos mais afro e elementos mais de influência portuguesa, nomeadamente com a mórbida, que tem muito a ver com o fado, etc. Então, eu procurava isto, procurava esta criatividade, que, de certa maneira, era um espelho, para mim, do meu trabalho, porque naquele momento em que eu também não tinha apoio para fazer este filme, não tinha, enfim, conseguido que o filme, que a ideia passasse em nenhum concurso, portanto, não tinha tido nenhuma produção, decidi deixar ir nesse improviso, nessa coisa de filmar, de ensaios, que é muito material, descobrir aquilo que ele estava a fazer, aquilo que estas duas meninas vão fazer, é um pouco aquilo que eu estava a fazer também. Ou seja, procurar por minha câmera como é que eu vou captar qualquer coisa da ordem do retório, da ordem da impressão, da ordem de não dito, não são palavras, não é conversa, é outra coisa, é o corpo a tentar encontrar uma forma, uma maneira de dançar. Eu sinto que estou no lugar certo, por isso o filme se chama Mais Alma, porque muitas vezes eu digo, é preciso mais alma, é preciso colocar essa alma dentro do que fazemos, não é? e então esse clichê que há muito de que todo o capo-ferdiano sabe dançar, é natural, essa naturalização do corpo africano, etc., pareceu que ao filmar o treino, ao filmar o ensaio, ao filmar a tentativa, talvez pudesse também desconstruir esse clichê que é todo presente, João Peu, pelo exemplo cultural, sobre os capos-ferdianos. Mais no final da sua fala, você falou de um projeto, de um universalismo, pensar essas narrativas, os dramas, com uma linguagem mais universal que escape a contextos muito específicos e que eles possam se tornar campo de tradução cultural para que outros sujeitos em outros lugares possam se engajar também nesse contexto subjetivo e entender os dilemas das pessoas e tal. Como é que você pensa com essa relação entre a tradução cultural, entre o relativismo cultural e a busca de espaços mais universais de um diálogo? Para mim, aquilo que eu penso sempre é que acho que é importante colocar toda a gente na mesma linha, não é? Por exemplo, quando precisa aqui estar a falar com o senhor que é o senhor que quer mudar o teto, chega a Rosalinda, não é? Essa mulher, ela chega, é dali, não é? No local, e aí ela fala, olha, eu vou dar-lhe a minha opinião, o que é que eu acho que deve ser feito, essa palha, essa palha não tem aqui, nós damos para os animais, então ela explica, e ao explicar, ao entrar em cena, por isso é que eu gosto de mim ver esta cena, porque tem o arquiteto, a sua acompanhante, não é? Tem a pessoa que está fazendo a casa e tem a Rosalinda, que há alguém que vai mediar localmente entre o habitante e o arquiteto. Ela é a personagem central desta cena, ou seja, ela é a pessoa que chega com o seu estatuto, de quem consegue entender o que o arquiteto quer e consegue entender o que o senhor Abel quer. E então fala, e ao filmar esta cena e ao convocar toda a gente na mesma, no mesmo nível, não é? Todos estão ali envolvidos numa conversa, e eu acho que de certa maneira nós estamos a dar a possibilidade para que o espectador perceba todas as habilidades que estão dedicadas nesta conversa. E não é preciso por lá entrevistar ou pôr uma voz-off, ou pôr uma legenda, porque é de tal modo universal aquilo que está a acontecer. Isto quer dizer que, sendo aparentemente específica, esta é uma situação que joga com tudo aquilo que a antropologia tem estado a tentar resolver, que é um problema realmente da contemporaneidade e da comunicação da contemporaneidade. E de todos os dilemas que estão aqui postos, não é? Porque é preciso turismo, é preciso dinheiro, é preciso manter as casas tradicionais, é preciso deixar que as pessoas possam construir a casa que querem, enfim, há muitas implicações nisto que está aqui. Então, eu acho que não ter medo da minha vida. A questão que me coloca, primeiro, quando você faz todo o trabalho prévio, trabalho de campo, de chegada, de interação, de relacionamento com as pessoas, você já entra com a câmera ou você primeiro faz todo esse processo antropológico, clássico, de entrada no campo, relacionamento, e depois, quando você começa o seu trabalho de realização do filme, se você já pensa antecipadamente que vai trabalhar com duas câmeras, que é melhor trabalhar com uma, se é uma imposição da produção que você tem por trás quando você não é a única produtora, quando você tem as televisões como você já teve em dois dos seus filmes, pelo menos que eu sei, se tem uma imposição de você ter uma equipe mais performática, de ter câmeras mais profissionais, enfim, falar um pouco dessa, da realização do filme mesmo. Quando sou eu a fazer câmeras, saio com a câmeras logo, sempre com ela, às vezes, o grande, eu acho que a grande dificuldade é não filmar, ter equipamento e estar, simplesmente, sem filmar, às vezes, é mais difícil isso, mas saio logo com a câmeras, saio logo filmando coisas, as pessoas habitam-se a ver-me com aquilo, não é? Isso torna-me logo alguém que veio com aquela coisa, No meu primeiro filme, Regressa à Terra, tinha até um monotripé que eu, a capa tinha que estar aqui preso no corpo e a câmara vinha aqui presa, então eu tinha uma estrutura, não é? Porque mexia-se comigo, eu podia ter as mãos soltas, então, quando sou eu a fazer câmara, eu gosto de sentir essa coisa física dela, que o Gus falava, não é? Câmara, o corpo, câmara, o movimento do corpo. Quando eu trabalho com a câmara, com alguém, fica mais difícil fazer isso. Embora eu tenha encontrado, por sorte, algumas pessoas capazes de estar sem filmar, câmaras que conseguem estar sem filmar, conseguem estar. Um dia inteiro, dois dias, uma semana, sem filmar. A serem pagos para filmar. E porquê? Porque às vezes é mesmo, às vezes é preciso saber o que é que nós queremos, e quando sabemos o que é que queremos e aquilo não está ali, não há outra hipótese, senão ficar à espera. teve situações muito diferentes, portanto, que sai com a câmara, não sai com a câmara. Em termos de realização, eu acho que é... Quando eu trabalho com um equipe, eu sempre trabalho com um operador de som, tem sempre o mesmo som. O som é extremamente importante, não é? É ele que, de certa maneira, condiciona a imagem, do meu ponto de vista. Eu sempre a pensar se é preciso o som, então depois a câmara vai se adaptar. O som é a primeira coisa. Porque sem um bom som, nunca se tem um bom cérebro, não é? Por exemplo, as meninas a dançar, ouvir o que elas falam. É preciso estar muito próximo, a música está muito alta, o microfone tem que estar a uma distância muito pequena delas, não é? Então, como filmar aquilo de forma a que o microfone possa ir lá? Quanto mais pesquisa, quanto mais trabalho, preparação, existir, mais esse projeto vai ganhar o peso dentro da sua cabeça que depois vai permitir mantê-lo até o fim. Escrever o filme é muito importante. Para mim é importante, eu escrevo imenso. Escrevo no sentido em que em que faço listas de pessoas, faço listas de lugares, faço listas de cenas, de situações, faço estruturas, começo a pensar como é que começa, como é que acaba, tudo isso antes do projeto ter início. Então, à medida que vou fazer uma pesquisa, vou fazendo isso. E também, à medida que filme, vou vendo aquilo que filmei, discutindo com a equipe, e às vezes com as pessoas, e nessa discussão aparece a ideia de de como é que isto vai continuar, como é que isto vai acontecer aqui, não é? Estou indo no caminho e percebo que não é aquele caminho. Bom, às vezes estou a fazer dois filmes ao mesmo tempo. Como no caso da senhora que me siga em que eu não sabia se o padre ia deixar eu usar as imagens dele, porque eu tinha feito esse acordo com ele, então ele estava a fazer um filme com o padre, e um filme sem o padre. Porque eu acordei com ele que ele seria, se ele não quisesse, aparecer, não aparecia. então tive que fazer dois filmes e muitas vezes acontece isso, assim, tá, agora, quanto mais, é isso, quanto mais eu tiver força dentro de si, é, é como se, tem que ser um objeto desechado, eu acho, é essa coisa do desejo, eu desejo fazer isto, também esse desejo dentro de mim, então tem esse desejo se eu tiver o, é difícil falar disto, não é da ordem, aquilo que eu possa esquisitar como ter alguma fórmula, mas é da ordem interior, não é? É difícil. Bom, e é isso, espero que tenha servido para vos lançar algumas, algumas vistas, para pensar como é que se produz, como é que se realiza este tipo de objetos, que são sempre o produto do encontro com as pessoas, como eu disse no início, e são sempre o fruto de uma, de um entusiasmo que é preciso ter no início e de um trabalho realmente grande de preparação, que eu acho que é extremamente importante. E depois não desistir e pensar, se for preciso ficar aqui mais um ano para filmar isto, eu fico mais um ano. Tchau, tchau.